Uma pergunta, hoje, você está vivendo a vida que você gostaria de viver? E vamos pensar, todo mundo, se refletir um pouco, tem uma vida dos sonhos. Todos temos mais ou menos bem definido aquele quadro na nossa mente, da vida que gostaríamos de ter. Pode ser uma bela casa em um carro, pode ser sendo fluente em inglês e viajando o mundo, pode ser sendo o funcionário mais valioso da empresa ou ajudando pessoas a serem a melhor versão delas mesmas. Agora duas questões, qual é a sua vida dos sonhos? E outra, você, hoje, está vivendo essa vida? A grande maioria das pessoas vão dizer não, e porque as respostas vão estar normalmente próximas dessas daqui, é impossível, é muito difícil, ninguém consegue, não tenho oportunidades, pessoas, e eu não tenho recursos, e a resposta mais comum de todas, eu não sei, eu não sei o porquê, eu não estou vivendo a vida que eu gostaria de ter. Agora uma outra pergunta, você tentou e está tentando viver a vida que você gostaria? A maioria vai responder, sim, eu tento todos os dias, é pra isso que trabalho, é pra isso que estudo... Esses são os pequenos passos que eu tomo todos os dias para alcançar meus objetivos. Agora me deixa complementar a última pergunta. Você tentou e está tentando o melhor possível para alcançar a vida que você gostaria? Você deu o seu melhor? E a maioria das pessoas ficam em silêncio, não conseguem responder. Elas não conseguem dizer não, porque elas não querem parecer que não tentaram. Elas também não conseguem dizer sim, porque lá no fundo, elas sabem que isso é uma mentira, elas não tentaram o melhor delas. Agora deixa eu te fazer uma última pergunta. Você tem tentado alcançar sua vida plena da mesma forma que você faz aquilo que te dá prazer? Seja beber com os amigos, ver vídeos de maquiagem, comprar roupas, assistir futebol ou fazendo qualquer outra coisa que você acha prazerosa? Se você pensar nisso, a resposta será não. Sua dedicação a essas coisas é fenomenal. Muitos homens sabem toda a escalação do time deles. Muitas mulheres pensam desde terça-feira qual roupa vão usar no sábado. Vocês investem todo o seu dinheiro disponível, e principalmente seu tempo nessas coisas. Por que você tem feito isso ao invés de correr atrás dos seus sonhos? Por que você não vai mais conseguir conversar com seus amigos sobre o futebol? Porque talvez você não vai ser a mulher mais bonita e bem arrumada da festa? Agora imagine apenas por um segundo, se você colocasse todo esse tempo e dinheiro que você gasta nessas coisas, e colocá-las para trabalhar pra você mesmo, e na busca dos seus sonhos, para trabalhar pra você mesmo. Apenas imagine onde você poderia estar hoje. Existem milhares de possibilidades e oportunidades por aí, e o que você faz é estreitar suas escolhas e viver uma vida medíocre? Fazendo o que todos fazem, pelo único motivo que é isso que todos fazem mesmo? Se quiser parar com esse ciclo de mediocridade, comece a fazer primeiro as perguntas básicas, por que você acompanha tanto futebol ou moda? Não que isso seja errado, mas por que você faz somente isso e não corre atrás dos seus sonhos? Sério, você precisa de alguma forma parar com seus vícios que vão muito além de futebol e moda, pode ser de jogos, bebidas ou até mulheres ou homens. Você precisa acabar ou diminuir muito o tempo e dinheiro que você gasta com esses seus vícios agora mesmo. Olhe para toda a vida que você ainda tem pela frente. Olhe para todas as ideias que você tem dentro de você e de todo o seu potencial, e perceba o erro que você comete ao correr atrás de coisas que você lá no fundo sabe que não precisa. Gaste o máximo da sua energia para correr em busca dos seus maiores propósitos, não de viver a vida que disseram que você deveria viver. Aí nessa hora você pode me perguntar por que? Por que eu trocaria minha vida atual por uma que eu sonho, mas que talvez eu não alcance? E além do benefício de ir atrás de um objetivo, algo que muita gente parece que não tem, ainda tenho mais 4 razões do por que você deveria fazer essa troca. E a primeira razão é que você precisa fazer isso pela sua autoestima. Muito do que você faz é por causa da opinião dos outros, você se arruma para ficar melhor para os outros, e você corre atrás de notícias e acontecimentos para ter com quem conversar. A partir do momento que você para de mudar a sua vida para agradar outras pessoas e liga para as coisas que realmente fazem sentido para você, você finalmente vai poder verificar o que é mesmo ter autoestima. A segunda razão é saber que você realmente está vivendo em todo o seu potencial. Se você colocar todo o seu esforço naquilo que você foi feito para fazer, isso vai mudar toda a sua vida. Existe uma sensação incrível que acontece quando você faz o máximo que pode, e é que não importa se você ganha ou perde, a sensação de dever cumprido já basta por si só. A terceira razão é por causa do dinheiro. Sou totalmente contrário a essa busca incessante pelo luxo, mas uma quantidade de dinheiro é necessária para te dar a liberdade de se fazer coisas importantes sem uma corda pendurada no pescoço, te lembrando diariamente que você precisa de um dinheiro que você ainda não tem para pagar suas contas de dívidas. E a quarta razão é que se você colocar toda a sua energia em algo que vai mudar toda a sua vida, você consequentemente vai poder ajudar muitas outras pessoas. Calcule a quantidade de dinheiro que você gasta comprando roupas novas para se sobressair ou do dinheiro que gasta com ingressos e jogos. Agora compare com a quantidade de dinheiro que você gasta com seus pais e irmãos, mesmo que eles já tenham condição financeira para se manterem. Com dinheiro e tempo suficiente você pode mudar a vida das pessoas ao seu redor, a vida dos seus pais e irmãos ou para pagar a educação de alguma criança. Você vai conseguir mudar o destino de alguém e posso apostar que isso é muito, mas muito mais lindo que qualquer carro ou coroa de diamantes que você em algum dia pensou em ter. E essas foram 4 importantes razões do porquê você precisa dar um passo para trás nesse momento e pensar quanto tempo, energia e dinheiro você tem gastado em coisas sem sentido e perceber que você pode sim, com muito esforço e dedicação, viver a vida dos seus sonhos. Música Música